Pelo lado direito, até cubanos, cadê a torcida? É representado pelo Andrezinho, Wesley, Pico, Trabu e André. E do meu lado, perfeitos, maravilhosos, absolutos, com duas meninas do grupo, que é muito positivo pra minha pessoa. Demitidos, cadê a torcida, galera? Demorou. Vamos lá. Estamos aqui com a Mariana, Daniel, o César, o Jaime e a Flávia. Valeu, Flávia. É isso aí, vambora. E aqui tem muita coisa boa, principalmente prêmios. Vamos ver os prêmios, por favor. Caloi T-Type, com quadro de alumínio, suspensão dianteira e câmbio de 21 marchas. Design exclusivo Caloi. Minha galera, estou até comprando, estou falando que vai sair daqui pedalando. E é o que eu quero ver, alguém saindo daqui pedalando. Está todo mundo se amarrando e está aqui no programa. Por que você não está aqui ainda? Vem pra cá, vem participar. Ou na galera que está agitadíssima hoje. Demorou. Ou aqui participando. 011-3871-7075. Está aí embaixo. Dá uma ligada e vem participar e vem ver a minha pessoa, meu físico, que é muito feio. Estou certo? Ah, Rafinha, eu não acho não. Isso aí, demorou. Vamos começar aqui então, que eu vou explicar as regras que vocês já sabem. Você pode colocar o seu... Posso, 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 posso me colocar? Vou me colocar, vou me colocar, vou me colocar aqui. Pronto. Me coloquei, me coloquei. Você já sabe como é que funciona essa primeira prova. Eu faço a pergunta, quem souber, puxa o morcego. São 10, vale 10 pontos, cada resposta acerta. Quem puxar e não acertar, 10 pontos para o time adversário. E a pergunta vai para a galera, que o Rafa vai dar ceder a hora certa. Estou aqui, caramba. Todo mundo fala ao mesmo tempo aqui, cara. Alguma dúvida? Incrível, não. Vamos começar? Então tá, estou começando. Olha lá. Primeira pergunta. Qual o personagem de desenho animado que vive repetindo a frase? Que que é, velhinho? Ah, até cubano. Vamos lá, vamos lá. Senhor Pernalonga. Certa resposta, 10 pontos. Senhor Pernalonga. Saindo na frente aqui, olha lá, vamos se ligar. Olha lá. Cadê a torcida? Cadê a torcida? Em que ano, se liga, em que ano o homem pisou na lua pela primeira vez? Opa, opa, opa. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Quem é que vai responder? Tempo, por favor. 1960. Peraí, peraí. A filha. Então aqui já me falou que é você bom que sabe. Em que ano o homem pisou na lua pela primeira vez? 1969. Certa resposta acende nela, demorou. 1969. Olha lá, terceira pergunta valendo 10 pontos. O que significa ONU? Até cubanos, de novo, Wesley. O que significa ONU? Organização das Nações Unidas. Certa resposta. Já destruiu, cara. Eles já estão com 30 pontos. Até cubanos com 30 pontos. E demitidos ainda com zero. Vamos lá. Oi, a torcida está forte. Quem fundou a igreja católica? Tararã. Quem fundou a igreja católica? Ninguém sabe aqui? Ninguém sabe. Absolutamente ninguém. Eu não acredito. Ela está aqui do meu lado e sabe. Quem fundou a igreja católica? O famoso Jesus Christ. Jesus Christ, Jesus Cristo. Está certo. Cede nela. Certo. Acertou. Demorou. Parabéns. Ele nomeou São Pedro como o primeiro Papa no ano de 1933. 1900 foi lindo, em 1933, aliás. Bom, olha lá. Quinta pergunta. O berimbau é um instrumento relacionado a que... Eu não acabei a pergunta, hein? Nem vou acabar. Vamos lá. Está poeira. Certa resposta. Caramba! 10 pontos. Qual é a dúvida? Terminou a batenda de terminar a perguntar para ela fazer a pergunta? Pode? Não. Pode puxar qualquer momento. Yes. Mas acabou aqui a primeira. É o seguinte. O placar aqui está... Para Tecumanos, 30 pontos. E para Demitidos, 10 pontos. Cadê a torcida? E eu vou para a galera. O lance é o seguinte. Vão aparecer aqui no Delon cinco clipes. Um de cada vez. Certo? Prestem atenção. Que vocês vão ter que falar o nome da banda ou artista e da música. Acertando as duas, leva 20 pontos. Acertando uma só, leva 10 pontos. E a Adriane, que já está bem posicionada em algum lugar. Está ali, bem posicionada. Florida. Florida. Claro. Beleza? Vamos começar. Está todo mundo sabendo? Prestando atenção. Primeiro clipe no Telou. Velho. Opa. É meu, é meu. Sai. Sai que é meu. Sai que é meu. Rodô. Vamos lá. Até a Cubana. Delight, Grooves in the Heart. Delight, Grooves in the Heart. 20 pontos. 20 pontos certíssima. Um dos primeiros clipes internacionais que passaram na MTV aqui no Brasil. Isso é o bicho. É o primeiro? É o primeiro clipe que passou. Vamos lá. Segundo clipe no Telão. Quase falei qual é o clipe. Vai. Segundo clipe no Telão. Vamos lá. Sucesso. Sucesso. Rápido. Rápido. E responda rápido. Vambora. Sabe ou não sabe? Tempo. 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 The Whalers. Qual? The Whalers. The Whalers. Que The Whalers, rapaz? Ih, papai. Todo mundo. Meu Deus do céu. Pera. Só acabado. Adriane, é contigo. Você sabe. Fastball, The Whalers. Certa resposta. Certa resposta. Certa. Está explorado. The Whalers, cara. Caramba. Vamos lá. Terceiro clipe no Telão. Essa banda eu gosto muito. Vamos lá. Foi pra galera. Vamos lá. Peraí, não me cerca. Vamos lá. Vamos lá. Banda e nome da música. Tempo. Dura. Terry Duran. Certa. Certa. Demorou, galera do Metal. É isso aí. Vamos lá. Quatro clipe. Quatro clipe no Telão. Tem que respeitar. O meu Brasil. Respondeu aqui. Pegou aqui. Apertou o morcego. Vai responder. Só que está... Ah, não. Só que se esqueceu. Vai. Não. Alô, peito. Vai. Quatro clipe no Telão. Vai lá. Caso de ideologia. Certo, certo, certo. Vinte e quatro. Demorou. Quinto clipe no Telão. Prepare-se. Oitenta e trinta. Vamos fazer mais dezinho. Olha lá. Atenção. Quarto clipe no Telão. Meu irmão, se tu quebrar, velho. Se tu quebrar... Pera aí, pera aí. Dez rir. Dez pontos. Yeah! Mudaram a bicha. Vinte pontos de alta resposta, meu irmão. É loucura, loucura total. Passando na frente, cara. É isso aí. Afecto, goleador. Afecto, goleador. Ninguém vai torcer. Ninguém vai torcer. Vamos lá. O placar, por enquanto, sem baraté cubanos. E apenas trinta. Mais concessos de recuperação. Tu demitir dois. Beleza. E daqui a pouco, a gente tá de volta. E daqui a pouco, a gente tá de volta. E daqui a pouco, a gente tá de volta. E daqui a pouco, a gente tá de volta. E daqui a pouco, a gente tá de volta. E daqui a pouco, a gente tá de volta. E daqui a pouco, a gente tá de volta. Obrigado.